N-E-U-R-U-S Todo mundo por aqui pra curtir essa lutaça que vai começar agora E vamo lá! Senhores telespectadores, bem atentos Vai começar o esporte sangrento Vocês querem ver chutes, porrada na cara Sem boi pro adversário vai arregar Sematomas, inchaça o corte Se der sorte do golpe, não te levar a morte É como antigamente, arenas, gladiadores Prazer em assistir o ser humano causar várias dores No chão do octógono, manchas vermelhas É por esporte ou pela violência? Os bad boys estão prontos Vai ser mais lindo aqueles confrontos Chute na cara pra fazer cicatriz Sangue na boca, no olho, no nariz Murro na cara, é o que você quis Dinheiro no bolso e plateia feliz Chute na cara pra fazer cicatriz Sangue na boca, no olho e no nariz Murro na cara, é o que você quis Dinheiro no bolso e plateia feliz Acabou! Esquerda, esquerda, esquerda Trocou, direita, direita, direita Na cabeça, acabou, acabou! Que momento maravilhoso, maravilhoso que o Brasil passou Ele não parou, ele conectou os golpes Ele foi um swing muito bem aplicado Parabéns! Cinturão de ouro, bronze ou prata Alguém no jogo vai jogar a toalha De um a dez é o fim da luta Nocaute é o fim, acabou a disputa Um vai ficar de pé, outro no chão Jogado esperando ser resgatado Socorrido pela equipe Público em delírio, querendo reprise Então vai! Chute na cara pra fazer cicatriz Sangue na boca, no olho, no nariz Murro na cara, é o que você quis Dinheiro no bolso e plateia feliz Chute na cara pra fazer cicatriz Sangue na boca, no olho e nariz Murro na cara, é o que você quis Dinheiro no bolso e plateia feliz Chute na cara, terminou em tragédia Sangue na boca, foi nocauteado Murro na cara, entrou em coma Dinheiro no bolso E morreu três dias depois do confronto Pra fazer cicatriz Direita, direita No olho e nariz Na cabeça, acabou, é o que você quis Esquerda, esquerda, plateia feliz Maravilhoso Terminou em tragédia, foi nocauteado Entrou em coma e morreu três dias depois do confronto Maravilhoso Os dois lutadores disputavam o cinturão Trocava socos e se esquivava A luta seguiu normalmente Não resistiu a uma sequência de golpes Já nas cordas, caiu Que momento maravilhoso que o Brasil passou Visivelmente tonto, o lutador não conseguiu ficar em pé Ele foi então removido do ringue por uma maca E levado para um hospital Depois de ficar em coma por dois dias Morreu hoje Maravilhoso